E aí família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota. O vídeo de hoje é sobre a mulher que supostamente sabe quem matou o MC Daleste. Uma tal de Miss Lene desaparece. Agora você se pergunta, quem seria ela? Essa Miss Lene, ela é a colega e amiga da garota de programa que supostamente o Daleste se relacionava. Então, uma pessoa anônima foi no programa do Luiz Bat e contou que essa tal de Miss Lene também sumiu. E ela afirma que quem está por trás do assassinato do MC Daleste é bem perigoso. Família, e essa testemunha quase falou ao vivo o nome do assassino. Foi por pouquinho mesmo. Ela foi falar o nome e ela trocou de frase, de palavra e não chegou a falar no programa. Então essa testemunha eu tenho certeza que sabe mais que muita gente, hein? Pra quem não sabe essa história da boate, vou contar aqui pra vocês. Então, a história começa que o Daleste frequentava uma boate, tá? E ele tinha uma amante. E ele sempre ficava junto com essa mesma menina, né? Só que essa garota, ela começou a se relacionar com um traficante. E esse traficante era bem perigoso e tal. E ela queria mudar de vida com ele. Mas o Daleste sempre ficava incomodando, falando que queria a ela, que queria a ela, que queria a ela. E em seguida da morte do MC Daleste, essa mãe simplesmente sumiu. Ela saiu da boate e foi embora. Então, família, o que vocês acham que é verdade? Essa história é da boate ou não? Daleste é uma amante ou não? Eu acredito que não. Seja tudo mentira, mas, né? Então, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo.